E olha só, um estudante de direito de 18 anos foi detido por fazer apologia ao nazismo nas redes sociais em Rio Preto. Segundo informações da Polícia Civil, três mandados de buscas foram feitos em locais relacionados à rotina do jovem. Na casa do suspeito, que fica no Jardim Herculano, a polícia prendeu machados, soco inglês, facas, além de uma arma de airsoft. As investigações começaram depois que alunos da instituição em que ele estuda receberam mensagens de que o estudante iria explodir o local. Ele também estaria incentivando o nazismo aí nas redes sociais. O rapaz prestou o depoimento no primeiro distrito policial e foi liberado.